Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre avaliação de desempenho. Esse é um tipo de controle que você vai usar exclusivamente no seu processo de consultoria. Então, sejam bem-vindos ao meio de consultoria. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Olha só, Josana, Joana, Vivi, Paula, Dai, as consultoras de alimentos, Ruth, Thalita, Camila, Gislane, Jéssica, Vanessa. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meio de consultoria. Ana Cláudia, a Letícia também tá aqui, a Roberta. Me conta aqui de onde você é, quero saber de onde você está nos assistindo. Ovo Santa Luzia também tá aqui com a gente. Boa tarde, Kathleen, Mozart, Daniele, Maria, Yasmin, a Ju. Tudo bem com vocês, gente? Olá, Maria, Gislane do Maranhão, Vivi de São Paulo, Mozart do Ceará. Olha aí, Roberta do Ceará também. Vou fazer uma parceria aí já. Ovo Santa Luzia de Goiânia, olha aí. Letícia de Três Rios, RT e consultoria também tá aqui. Vanessa de Pernambuco, Thalita do Ceará. A galera do Ceará em peso aqui, que delícia. Magiu também tá aqui. A Ismin de Belém. Graças a Deus, que bom, né? Ponta Grossa Paraná. Marília, olha que legal. Ana Paula, Minas Gerais. Carol também tá aqui. A Débora de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Marília Aparecida também tá aqui com a gente. Raquel, a Vânia. Sejam bem-vindos, gente. Que bom ter você aqui no meio de consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre avaliação de desempenho. É um controle super importante, não é um documento obrigatório, mas você vai utilizar muito nas suas consultorias, tá? Por que, Maiara, que a avaliação de desempenho é tão importante? Porque dentro do processo de consultoria, principalmente o processo de implantação das boas práticas, a gente vai trazer muitas mudanças pro estabelecimento, não é mesmo? A gente vai trazer mudanças de estrutura, mudanças de processos, a gente vai mudar a rotina dessa equipe. Eles vão passar por treinamentos e eles precisarão corrigir algumas operações que eles realizam. Não porque erram de propósito, mas porque, por falta de conhecimento, não sabiam que algumas etapas do processo realizariam, realizam de forma errada. Então, muita mudança, né, gente? A gente muda desde o recebimento até o prato na mesa do cliente, o estabelecimento passa por mudanças. E aí, como que a gente avalia se a equipe está dando conta de tudo isso? Como que a gente avalia se eles estão conseguindo assimilar essas mudanças durante as suas operações? Como que a gente avalia se a gente precisa melhorar a nossa didática, a orientação, dar um novo treinamento? Como que a gente avalia isso, né? Então, a gente precisa acompanhar o desempenho da equipe. A gente precisa entender se a equipe como um todo precisa ser treinada novamente ou se pessoas específicas precisam de orientações específicas. A gente precisa saber se eles estão focados em realmente assimilar tudo isso e aplicar as melhorias ou se a gente vai ter que trabalhar ali um feedback sanduíche, aquele feedback em que a gente dá alguns direcionamentos bem específicos e traz ali na conversa, né, os erros e os acertos para que a gente possa melhorar juntos. Então, no seu, durante o seu processo de consultoria, é importante ter esse controle, porque senão você não vai saber a hora de dar um novo treinamento, a hora de corrigir, é a hora de entender que sim, eles estão evoluindo muito bem, porque isso acontece também e é isso. A avaliação de desempenho, ela nos ajuda a acompanhar esse desempenho da equipe em relação às mudanças que estão sendo implementadas. Alguém aqui que está me assistindo já fez esse tipo de avaliação de desempenho? Me conta o que eu quero saber. Se alguém já aplicou. Sei que treinamento muita gente já deu, né, trabalhar com a equipe no dia a dia muita gente já trabalha, mas e acompanhar o desempenho? É algo que você tem feito? Se não, eu recomendo que você faça porque vai te dar clareza em relação não só à equipe, mas ao seu próprio processo de consultoria. Quando eu faço avaliação de desempenho, eu enxergo essa avaliação como uma ferramenta de mão dupla. Eu consigo avaliar a equipe, mas eu também me avalio. Eu consigo entender se a minha didática está boa, se o meu treinamento foi bom, se a forma como que eu estou realizando esse processo está sendo interessante para os resultados que a gente está buscando, se eu preciso focar em alguns pontos específicos por conta de necessidades que a equipe está apresentando, né? A Indiara colocou que sim, que ela já aplicou, que legal. Então, é uma ferramenta muito importante. Como eu disse, ela não é uma avaliação que vai ficar ali arquivada para o seu cliente apresentar para a vigilância sanitária, tá? Não é isso. O objetivo dessa ferramenta é ajudar você a melhorar o seu processo de consultoria, sua didática, o planejamento, as adequações, a forma como o processo está sendo implementado e você acompanhar também a evolução da equipe em relação a tudo que está sendo adequado, as mudanças, as boas práticas, enfim, tudo aquilo que está acontecendo ali, né? Na rotina deles, que é diferente, que eles não estavam acostumados e que eles precisam agora assimilar, precisam agora aplicar ali no seu dia a dia, né? Então, essa ferramenta, ela faz muita diferença. A gente consegue ter um antes e depois, a gente consegue avaliar eles em diferentes momentos, no começo da consultoria, no meio, no final, para a gente saber, né? Com esses três resultados ou mais resultados, se você avaliar mais vezes, mas com esses resultados diferentes, o quanto que eles avaliaram, o quanto que eles evoluíram, quanto que eles evoluíram, né? Em relação ao que foi implementado. Se você é meu aluno aqui do consultoria de alimentos, nós temos um curso que se chama Ferramentas da Consultoria de Alimentos. Nesse curso, tem esse modelo de avaliação de desempenho, né? Que, claro, você pode adaptar aí para aquilo que você quer avaliar, mas tem um modelo pronto para baixar e usar nas suas consultorias. Sem ter um trabalho, ter que criar um modelo do zero, ter que pensar quais opções eu coloco ali para eu avaliar, já está tudo pronto. É só você imprimir e assinar lá, tá? Nesse curso, eu também te explico como usar essa avaliação, como preencher ela, como usar ela aí no seu dia a dia. Então, se você tem interesse em ter acesso a ferramentas que vão trazer praticidade, facilidade e eficiência nos resultados das suas consultorias, nós temos aqui no Consultoria de Alimentos também, que é o nosso curso de ferramentas da Consultoria de Alimentos. Ele está com super desconto, com as inscrições abertas. É só você garantir a sua vaga. Ele é um curso online e você vai ter acesso a várias planilhas para você usar aí nas suas consultorias, todas com uma aula explicativa de como utilizar, como preencher, quando usar, qual é obrigatória, qual não é. Então, você vai saber certinho como utilizar aí nas suas consultorias. Se você quiser saber mais sobre esse curso, é só me chamar aqui que a gente manda todas as informações, tá bom? Olha, Yasmin, hoje é minha primeira visita, mas eu estou insegura. E Yasmin, é normal se eu sentir insegura, tá? Estranho seria se você não tivesse insegura. Sabe por quê? Porque tudo que é novo, gente, traz esse frio na barriga, traz essa insegurança, né? O importante é a gente não travar diante disso. E eu tô vendo que você tá focada aí, que você vai realizar sua primeira visita, então a insegurança tá aí, mas ela não é um empecilho pra você começar. Se sentir inseguro, gente, faz parte. Mas a gente não pode deixar essa insegurança nos impedir de realizar aquilo que a gente precisa. Então, Yasmin, boa sorte, que Deus te abençoe, que dê tudo certo aí nessa sua primeira visita, que muitas portas se abram aí pra você, viu? Conte com a gente na sua jornada como consultora. e vou responder você já, tá, Elisabeth? Pra que você possa ter muitos resultados aí, tá? Então, fica tranquila. Segurança é normal, o importante é avançar e alcançar os seus resultados. Elisa, né? É o curso de ferramentas da consultoria de alimentos. O curso de planilhas, tá? Só me chamar aqui no direct que a gente faça as informações. Encontro vocês, então, amanhã no nosso meio de consultoria. Vamos continuar falando dos controles dos processos de consultoria. Até lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!